E aí meus amores, estou de volta para mais um vídeo aqui do canal e o vídeo da vez é mais um vídeo resenha dos produtinhos da Eudora que eu sou apaixonada por cada um deles toda vez que eu vou experimentar um produto Eudora é sempre muito bom os feedbacks que eu tenho sobre os produtos da Eudora na verdade da linha Ciage, que é a linha de cabelo então hoje eu trouxe mais uma resenha para vocês e a resenha da vez é do Nutri Diamond essa linha que eu ainda não tinha testado e eu trouxe para testar juntinho com vocês então bora lá para o vídeo Bom meus amores, para a gente começar esse vídeo eu já venho aqui falar com vocês uma notícia muito legal, muito boa para você aí que tem dificuldade de cuidar do seu cabelo e acha que é difícil às vezes e você precisa de cuidados com mais detalhes aqui abaixo vai estar um link do meu curso de dicas de cabelo onde você vai aprender a cuidar do seu cabelo de uma forma muito fácil, tá gente? é bem fácil mesmo vocês vão ver eu fazendo em mim mesmo explicando tudinho passo a passo para vocês então está bem completinho o link vai estar aqui na descrição do vídeo meus amores, para começar eu vou falar do shampoo, tá? que ele vem nessa embalagem linda aqui olha que embalagem linda, gente essa embalagem, ela é prata e ela está linda demais o cheirinho nem se fala os produtos da Eudora geralmente os cheiros são maravilhosos e esse não deixou a desejar em nada tá? é shampoo nutrição profunda que é 90% mais brilho para os cabelos ele tem diamante mas óleo de abissínia abissínia ele é sem sal, tá? e vamos falar o que a senhora Eudora conta aqui para a gente, tá? a linha C.A. de Nutridamid traz luxuosas partículas de diamante e óleo de abissínia eu não sei se pronuncia assim, tá gente? é proporcionando brilho aos fios e nutrição superior cabelo profundamente tratado e com maciez extrema tá? os resultados extraordinários para os cabelos recupera 100% da nutrição natural do fio a nutrição profunda de até a terceira camada do fio e 90% mais brilho na primeira aplicação, tá? a Eudora fala para a gente que o shampoo limpa e promove sensação de fios nutridos deixando os sedosos com brilho radiante sem ressecar então esse aqui é o shampoo eu vou mostrar para vocês como ele é ele, gente é bem perolado e ele tem partículas brilhantes, sabe? ele brilha mesmo, tá? ele brilha ele não é aquele perolado comum é que não dá para vocês verem mas ele é um perolado que brilha sabe? o cabelo fica brilhoso quando você aplica o shampoo eu vou sempre pelo que eu usei primeiro shampoo e agora eu vou mostrar para vocês a máscara da Nutri Diamond ela já é um cinza, né? ela não é tão prata como o shampoo ela já é um cinza opaco tá? a máscara é Nutri Diamond máscara doadora de brilho nutrição profunda 90% mais brilho vou mostrar para vocês a consistência dessa máscara ela vem sempre as máscaras do Dora sempre vem com isso aqui, ó com proteção, tá? ó, olha como ela é já usei, né? já usei umas duas vezes e é bem consistente não corre o risco de cair o cheiro, gente, é maravilhoso o efeito dela não é um efeito teia quando a gente faz assim a máscara vai mas a máscara é bem consistente e ela desmaia os fios, gente é, é, dificilmente as máscaras da Dora no meu cabelo desmaiam os fios na primeira aplicação essa daqui desmaiou meus fios assim que eu lavei os cabelos com shampoo e apliquei ela então isso foi um ponto muito positivo para mim não que as outras não fizeram a finalidade dela eu estou falando sobre desmaiar o fio assim na primeira aplicação então a máscara cumpre isso vou falar um pouquinho do que o fabricante fala sobre a máscara, tá, gente? diamante mais óleo de abicina para cabelos com nutrição profunda e brilho extremos, tá o modo de usar depois do shampoo aplico o produto em mechas comprimento e pontas mas fazer os fios deixa de ir por 5 minutinhos, tá e ela vai te doar muito brilho nutrição para o seu agora a gente vai falar do condicionador assim que eu utilizei a máscara vocês vão poder acompanhar o passo a passo de eu aplicando no meu cabelo, tá assim que eu usei a máscara eu vim com o condicionador para ser elástico gente, não necessariamente eu poderia utilizar o condicionador porque a máscara ela já trata o fio, tá mas se você quiser um kit completo você compra a máscara e o condicionador mas se você não tem muito para investir você pode comprar apenas o shampoo ou a máscara ou o shampoo e o condicionador você não precisa ter o kit completo para você tratar o seu cabelo e dar resultado não, tá então, ó esse é o condicionador ele também é uma embalagem não tão igual a do shampoo mas parecida essa reflete menos tá o condicionador gente, vou mostrar para vocês é não muito como é que eu vou explicar consistente mas ele também não é muito ralo tá ó ele não é muito consistente mas não é ralo então ele é um condicionador que também desmaia o seu cabelo ele tira toda aquela ressecada que o shampoo acaba deixando mas eu também senti que o shampoo da Eudora não ressecou o meu cabelo por incrível que pareça ele limpou lógico não ficou macio mas também não ressecou o extremo como vários outros shampoos tá então esse é o condicionador é e eu recupero 100% da nutrição natural do fio nutrição profunda até a terceira camada do fio 90% mais brilho na primeira aplicação o condicionador desembarassa os fios imediatamente e isso é verdade e promove a nutrição diária ideal para cabelos deixados sedosos macios e cheios de brilho então ele vai desembarassar o seu fio gente imediatamente e é realmente isso que acontece e vocês vão poder acompanhar eu aplicando no meu cabelo né todo o passo a passo já já logo a seguir e agora eu vou falar do último produtinho que tem aqui da Eudora que eu comprei o kit completo que é o óleo gente o Nutri Diamond óleo eu tava louca nesse óleo tá eu vou mostrar pra vocês ele tá sem a tampa porque meu filho mexeu aqui no meu armário e subiu com a tampinha dele mas ó tá cheinho é eu utilizei ele umas três vezes três a quatro vezes no meu cabelo e ele gente é nessa embalagem linda parece um diamante mesmo tá e o óleo o óleo nutritivo é absorvido imediatamente pelo fio nutrindo até a sua camada mais profunda gente o cheiro vocês não tem noção prolonga o brilho natural dos fios proteção térmica de até 230 graus cabelos extremamente macios frizz controlado e não pesa nos fios realmente ele não pesa nos fios mas é lógico que você não vai usar tanto né gente como se você fosse um mectal seu cabelo você vai usar vai aplicar um de dois pop esfregar na mão e aplicar nas suas mechas vou usar aqui com vocês agora ó botei um popzinho porque eu já tinha passado ele só pra vocês verem como é que eu faço ó passei esquentei na minha mão ó e vou passando nas minhas pontas tá pra tirar o ressecado pra não deixar o meu cabelo ressecar e quando o cabelo estiver armado também vocês veem que ele disciplina esse cabelo tá então ó vou deixar vocês com o passo a passo não me abandone fica comigo até o final do vídeo tá então fica aí com o passo a passo de eu aplicando os produtos da Eudora no meu cabelo pra gente começar esse aí ó é o shampoo Nutri Diamond eu aplicar ele na palma da minha mão eu percebi que ele tem partícula gente que parece diamantes né uns brilhinhos tá e ele não tem um efeito teia mas ele também não é muito fluido eu aplico na palma da minha mão pra eu não desperdiçar tanto o shampoo se eu aplicar diretamente no cabelo tá e aí ó eu vou isso aí já é a segunda lavagem que eu tô dando no meu cabelo por isso tá essa espuma toda eu vou lavando e a espuma gente que eu vou deixando pras pontas tá a gente nunca deve aplicar o shampoo diretamente na ponta do cabelo e aí eu vou retirar todo o shampoo depois de duas lavagens apenas e vou pra parte da aplicação da máscara eu tô utilizando uma toalha pra a máscara penetrar profundamente no meu fio então se você quer que a máscara penetre no seu fio tira bastante a água do seu fio tá aí eu tô mostrando pra vocês como é a máscara e ela vem com um protetor todas as máscaras da Eudora vem com esse protetorzinho tiro eu uso essa a escova que eu vou pentear o meu cabelo pra pegar a quantidade e só foi essa mesmo tá gente essa quantidade deu pro meu cabelo eu aplico e você já vai sentir que o seu cabelo ele vai sair daquele aspecto do shampoo aquele aspecto áspero tá eu venho com a escova pra me auxiliar pra assim também a máscara penetrar mais no meu fio tá bom e vou penteando até ele ficar bem lisinho aí vocês podem ver comigo o brilho que o cabelo fica olha apenas com a máscara eu penteei e ele deixou esse brilho aí eu vou pro outro lado o outro lado já praticamente tá todo desembaraçado e também fica com um brilho incrível gente olha isso eu vou retirar a máscara do meu fio o cabelo já desmancha é muito boa eu gostei bastante e vou pra aplicação do condicionador lembrando que você pode dispensar o uso do condicionador tá não necessariamente você precisa usar o condicionador como eu comprei o kit completo eu quis trazer o kit completo pra vocês a resenha completinha meu cabelo já tá totalmente desmaiado né bem nutrido e agora eu vou passando o condicionador pra selar as cutículas do meu fio e aí vocês estão vendo vou pegar a escova pra me ajudar também a desembaraçar mas quase não estava embaraçado tá gente então é basicamente isso o cabelo fica derretido como vocês estão vendo logo na aplicação logo no banheiro tá e agora eu vou retirar esse condicionador do meu fio pra voltar aqui e contar pra vocês o que eu achei e mostrar o resultado e esse foi o resultado gente do meu cabelo ó vou mostrar pra vocês aqui olha como o cabelo fica bem brilhoso macio gente sabe que cabelo é difícil é difícil ter brilho né e já tá escuro aqui então meu cabelo ele ficou bem macio e brilhante eu gostei muito disciplinou demais é um dos kits da Eudora que eu mais um e dois kits da Eudora que eu mais gostei tá que mais eu senti que o meu cabelo se identificou porque louro né gente resseca demais então eu gostei muito desse kit da Eudora e eu tava doida pra trazer ele aqui pra vocês então é isso meus amores se vocês quiserem adquirir o link da Eudora eu vou deixar aqui abaixo duas opções você tem a opção pelo revendedor e você tem a opção pelo site que eu vou deixar aqui pra vocês comprarem tanto na Amazon quanto na Shopee então vai ficar a seu critério quem quiser adquirir o kit eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês tá bom então é isso muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo se você é novo por aqui se inscreva no canal me siga nas redes sociais Aline Rosa oficial que eu posto lá todos os dias tá bom e deixe seu comentário me falando o que você achou desse vídeo um grande beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau